E aí galera do XP Resolve, tudo bom? Sou eu, sou o Diniz aqui com vocês para mais uma questão de biologia. Simbora! Em pacientes portadores de astrocitoma pilocítico, um tipo de tumor cerebral, o gene BRAF se quebra e parte dele se funde a outro gene, o que é a A1549. Para detectar essa alteração cromossômica, foi desenvolvida uma sonda que é um fragmento de DNA, que contém partículas fluorescentes capazes de reagir com genes BRAF e que é a A1549, fazendo cada um deles emitir uma cor diferente. Em uma célula normal, como os dois genes estão em regiões distintas do genoma, as duas cores aparecem separadamente. Já quando há a fusão dos dois genes, as cores aparecem sobrepostas. A alteração cromossômica presente nos pacientes com astrocitoma pilocítico é classificada como? Então vamos lá galera, olha o que ele está me dizendo. Que em condições normais, olha só, em condições normais, ao se colocar uma sonda que faz com que cada um desses genes apareça de cores diferentes, esses dois genes acabam sendo vistos em posições em regiões distintas do genoma. Então eu vou colocar aqui ó, que o gene BRAF vai ser o verde, tá? E o que a A1549 vai ser o vermelho. Então o que é que ocorre aqui? Em condições normais, eu vou encontrar esses genes aí em posições distintas do genoma. Tudo bem? tá aqui. Um, o BRAF e o outro, o que é a A1549. Porém, existe alguma alteração cromossômica, tá? Em que eu posso acabar vendo, por exemplo, esses genes aí sobrepostos. Tá aqui o BRAF e tá aqui o que a A1549. Então eles estão sobrepostos. Ele quer saber como é classificada esse tipo de alteração. Primeira coisa que eu posso dizer a vocês, gente, isso aqui não é uma alteração numérica, tá? Eu não tô tendo uma alteração na quantidade de cromossomos do indivíduo. O indivíduo não vai ter nem trissomia, nem monossomia, nem vai ganhar lotes inteiros, nem perder lotes inteiros de cromossomos. Aqui eu tô falando apenas de um gene. Então, de cara, a gente já elimina aqui, ó, o item B e o item D, tá? Por quê? Porque não se trata de alteração numérica. Isso aqui é uma alteração na configuração de um determinado cromossomo. É uma alteração estrutural. Então vamos ver os tipos de alterações estruturais que ele me traz. Deleção? Não, deleção é literalmente de deletar, é perder, é quando eu perco algum gene. Aqui o gene não foi perdido, ele mudou de lugar dentro do genoma. Então não é uma alteração por deleção. Ah, uma alteração estrutural do tipo duplicação. Duplicação é isso mesmo, gente, é de duplicar. Eu teria algum gene duplicado, mas eu também não tô vendo nenhum deles duplicado. Nem ele tá falando na duplicação do BRAF, nem na duplicação do QIA1549. Então também não é uma alteração estrutural por duplicação. Mas ele traz aqui uma alteração estrutural do tipo translocação. Perfeito. O que é uma alteração estrutural do tipo translocação? É quando algum fragmento de gene, ele acaba mudando e vai para outro cromossomo que não seja do mesmo par de homólogo. Foi exatamente o que eu vi aqui. Eu vi genes que, numa situação normal, aparecem separadamente e que, diante da alteração cromossômica, passam a aparecer sobrepostos em um mesmo cromossomo. Então eu tô vendo aqui um fragmento de gene sendo translocado, sendo transferido para um outro cromossomo que não seja do mesmo par de homólogo. Então, de fato, nós temos aqui uma alteração estrutural do tipo translocação. Beleza, galera. Então, com isso, queridos, finalizamos mais um EXP Resolve. Aguardo vocês na próxima. Tchau, tchau.